E olha, um carro ficou parcialmente destruído ao pegar fogo. Mais um carro que pegou fogo dentro de uma borracharia aqui em Três Lagoas. Essa ocorrência aconteceu no final da tarde de ontem. Olha como é que ficou a frente do veículo. Totalmente destruída. Isso aí aconteceu, como eu disse, no final da tarde de ontem. E ali no local, o proprietário da borracharia, ele tava fazendo um reparo no pneu do veículo. E quando foi tirar o veículo aí pra fora dessa garagem aí, ele foi dar partida no carro e o carro começou a pegar fogo. Você imagina o desespero do dono do carro. Meu carro tá pegando fogo. O carro tava concentrado na parte da... O fogo estava concentrado na parte da frente. E gerou uma fumaça, assustando todos os vizinhos ali, os transeuntes. A equipe teve que realizar a ventilação forçada do local e acabou extinguindo as chamas aí, evitando que se propagasse para a edificação. Ou seja, poderia ter sido pior, né? Poderia ter pegado... As chamas poderiam ter se propagado, poderia ter pegado ali na residência e aí poderia ter sido um incêndio de grandes proporções, né? Os bombeiros foram até o local e conseguiu controlar esse incêndio. Agora, o que chama atenção... Eu falei. Amanhã nós vamos trazer uma matéria sobre isso. Comentando sobre os cuidados que você tem que ter. A manutenção do seu veículo tem que ser mensal. Tem que fazer uma manutençãozinha uma vez por mês, né? Duas vezes ali por mês. Tem que levar o veículo pra fazer a manutenção. Porque qualquer, cara, qualquer descuido, um descuido que seja pequeno, o veículo pega fogo. E aí acontece que nem eu trouxe no começo do programa, né? Infelizmente, aquele proprietário daquele veículo que ficou totalmente destruído por causa das chamas, né? Complicado, complicado.